Tudo parecia, mas não era um sonho, não era real Vou montar com os sapatos e o mundo, mas parece tudo sobrenatural E o meu coração jamais vai esquecer Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Tudo parecia, mas não era um sonho, não era real Quando eu toco os sapatos e o mundo, mas parece tudo sobrenatural Eu tenho que existir e eu vou me entregar, uma forma que jamais vai esquecer Eu tenho que existir e eu vou me entregar, e meu coração jamais vai esquecer Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Já faz muito tempo que eu não sei o que é lá, da minha linda cindela Tchau.